Todos os eleitores que estiverem com título irregular e não tem biometria, eles devem comparecer ao cartório eleitoral para regularizar o título e possibilitar o voto nas próximas eleições. Aquele que já tem a biometria coletada pelo cartório eleitoral, ele pode fazer tudo pelo site do TRE ou do TSE, pode fazer a transferência, ele pode atualizar os dados, mudar o local de votação. Lembrando que o último dia é hoje. E o que acontece caso a pessoa não regularize o seu título? Não regularizando o título, a principal consequência é não conseguir votar nas próximas eleições. Além disso, o eleitor pode ter problemas com a emissão de passaporte ou revalidação do passaporte, assumir cargos públicos ou fazer matrícula em universidades públicas, por exemplo. Ah, e também, inclusive, ter problemas com o CPF.